O que é que tá cheiratando aí, ô garoto? Nada, ué. Você tá ferida? Tá. Tá doente? É, vai ver que eu tô. Por que que tá me olhando desse jeito? Tá achando que eu não devia ter tirado o filho? Que filho, hein? Esse aí, porra. Tá pensando que isso aqui é o quê? Um bife! Tua mãe não te contou como é que tu vê o mundo, não? Foi assim, seu merda. Até parece contigo, olha bem pra ele. Cara, para de me olhar, porra. Some daqui, senão eu te espeto com a mesma agulha que eu furei ele, hein? Some! Some. Febre de merda. Parece que não passa nunca. Parece que não passa nunca. Um. Um. Um.